E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans e este é o Drops, do programa Duplo Expresso, desta quinta-feira, 9 de agosto de 2018, programa que teve o sociólogo, escritor e analista internacional Lejane Mihan falando a segunda parte do papel do Egito na geopolítica do mundo árabe, Rômulos. Quando o Lejane vem aqui, tem aula garantida, né? A aula, Wellington Calazans, ele concluiu, chegou agora a era contemporânea, falou aí da primavera árabe, veio dos anos 70 até aqui e toda vez, Wellington, que a gente fala de Oriente Médio, estamos falando de Oriente Médio, mas estamos falando do Brasil, porque o golpe não foi por misoginia, o golpe utilizou a misoginia, o golpe foi pelo petróleo, Wellington Calazans, do pré-sal. É isso aí, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães estava em condição adversa e não pôde entrar no programa como a gente gostaria, por isso ele volta amanhã, então amanhã você já tem o programa garantido com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Mas eu e o Rômulos conversamos muito sobre política, principalmente sobre a luta por Lula. As pessoas estão esquecendo Lula? O que é isso? Lula está preso, injustiçado, inventaram um crime. Junto com Lula, preso em segunda instância, sem o direito de defesa, tem 14 mil pessoas, nós vamos deixar de lutar por justiça por causa de uma eleição fajuta, que estão tentando impor goela abaixo dos brasileiros para legitimar uma fraude? Pior, Rômulos, vou passar para você agora falando o seguinte, pessoas que a semana passada falavam em eleição sem Lula é fraude, agora estão falando que como não deixar de votar num doutor, advogado, professor, que foi prefeito, que toca guitarra, que joga sinuc, que anda de patins, que dança balé. Ele pode ser isso tudo, mas governou São Paulo tão mal que perdeu para a Dória. E quem perde para a Dória, Rômulos, não ganha para ninguém. Wellington, ele não perdeu para a Dória, ele perdeu em todos os distritos, todas as zonas eleitorais de São Paulo, ele perdeu. É incrível, realmente. Inclusive, nós mais pobres, quem ganhou foi a Marta Supersi, e não ele. Ele não ganhou em nenhuma zona eleitoral. Wellington, mais do que falar dessa questão do passado eleitoral, eu acho que o problema, o grande problema com o Haddad é o presente e a projeção para o futuro. Nós lemos com muita preocupação o programa Haddad, que não é o programa Lula. Comentamos aqui no programa, Wellington Calazans, por exemplo, que lá não se fala em retomar o que foi entregue do pré-sal. Fala em a Petrobras voltar a ser operadora, mas o que passou, passou. Então, o filé mignon fica com as estrangeiras. Lá, Wellington Calazans fala em sabe o quê? Manter essa história de preços internacionais derivados no Brasil, mesmo que a extração seja no Brasil e mesmo que o refino seja no Brasil. Wellington, a Petrobras deve servir ao Brasil, não é o Brasil que deve servir a Petrobras. Eu acredito até que isso seja crédito lá do José Sérgio Gabriel. Por fim, Wellington Calazans, como a gente falou, lá eles falam que a retomada dos investimentos e infraestrutura vão ser com PPP, parceria público-privada, e concessões. Ora, quem sempre participou de PPP e concessão no Brasil, Wellington Calazans? As empreiteiras. Elas foram quebradas pela lava-jato a mando dos americanos. Se for para fazer PPP e concessão da infraestrutura, é para desnacionalizar. É para chegar chinês, americano, inglês, europeu, francês, enfim. E fazer uma feira livre no Brasil com a nossa infraestrutura, que já é a que tem o maior número, Wellington Calazans, o maior número no mundo de estradas concedidas. Então, é esse o programa que a gente está atacando. Não temos nenhum problema pessoal com o Fernando Haddad, que pela descrição que o pessoal faz, toca lá reggae do Bob Marley, parece ser um cara legal. Mas como político, não é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa de Lula, Wellington. Para concluir, dias atrás, um governador do Nordeste entrou em contato com a gente e falou o seguinte, olha, vocês estão no caminho certo, é isso mesmo. A política desse pessoal é essa, vocês estão batendo certo. Mas o Haddad não é um demônio. Ele acha mesmo que essa coisa do neoliberalismo é boa. Eu sei que ele não é um demônio, acho até que parece um cara muito bacana, mas ele acreditar que isso é bom é que é o problema. Nosso problema com ele é esse. É por isso que o Duplo Expresso não vai jogar fora, diferentemente de certa ala do PT, a hashtag Lula de A a Z. Lula, eleição sem Lula é fraude. Wellington Calazans, a gente vai até lançar a hashtag que você propôs, dizendo o seguinte, PT sem Lula é fraude. Rômulo, isso sem falar da comunicação social. Esquerda que não queira debater hoje a democratização da comunicação social e manter a Globo como dona do Brasil, aí vai continuar sendo uma esquerda concessão da Globo, a esquerda plim-plim. Um grande abraço, a gente volta com esse Drops amanhã. Depois do programa, Duplo Expresso, que começa às 6 da manhã de Brasília, no duploexpresso.com. Até lá. Duplo Expresso.